Um por todos e todos por um, como ainda fazia não há nenhum DJ Spark Poster Poster, Motorola Poster, BC One Poster, Muto Xano Poster, Leo Adidas Poster, DJ Spark Poster, toca a partir se você tem poste Toca a partir se você tem poste Pegamos no mic sem stress pra te mostrar que tudo acontece O nosso sucesso prefeita, a nossa humildade prevalece Conosco aqui o palco estremece, pois a atitude em gapas pertence A vergonha aqui desaparece, o vosso apoio nos fortalece De rima é power que emagrece, somos de ferro, não me convence À medida que a gente cresce, o processo mental amadurece Na batalha a mente é que vence, dava-te um pouquinho se eu pudesse DJ Spark Poster, Daddy Fox Poster, DJ Clix Poster, DJ Nervoso Poster, DJ Marfox Poster, toca a partir se você tem poste Poster, Nostraquinas Poster, os mensagens Poster, os game movers Poster, sem maneira Poster, toca a partir se você tem poste Nosso som toque em toda parte, tá bater bueno pra NECA Marte O Kuduro é uma arte do qual os ingapais fazem parte Promessa e dívida prometemos que voltaríamos Onde estamos, pra dar valor ao que gostamos E por aquilo que acreditamos Nunca paramos de sonhamos O nosso sonho é cantar e encantar E vir mostrar que ingapês ou não vão parar Estar sentado é melhor levantar para dançar Inga passão a te confiar, não posso esmaiar Temos rimas pra dar e vender Mas o tempo nos fez perceber e entender O que é preciso sofrer pra vencer O que passamos nunca vamos esquecer Porque o passado nos fez crescer e aprender Que a humildade é uma qualidade No mercado haverá tempestade Poster, mano delso Poster, judo player Poster, mano zeldo Poster, mokelman Poster, toca a partir se você tem poste Poster, moanderson Poster, los pesados Poster, Zé Antonio Poster, Edivaldo Poster, toca a partir se você tem poste My names, my names, my names Iliu Adidia de Tener Poster, solta a batida Cantar cultura é muito costume DJ é nervoso Tá mais fulhu, tá mais fulhu, tá mais fulhu Muitos choraram, muitos cansaram Não choraram porque pensaram Que ingapês ou não acabaram Daddy folk está muito em volta Para sentir a reviravolta O culturo ficou carente Desde que o ingapês tiveram a sente Mas não é que estão em frente Com rimas e flow diferentes Para fazer dançar toda a gente Poster, DJ FAK Poster, manadinho Poster, bota o Will Poster, moçalho Poster, maticado Poster, toca a partir se você tem poste Poster, modila Poster, puto laus Poster, monaua Poster, o tabili Poster, toca a partir se você tem poste Poster, te apesso de rima Te faz estresse Chego a quebrada Que te apetece Engapa, grupo que despeza Pra que biface A vitória é certa Presença que vibra Com a maldade Jura de rima Que não falta Preservo rima na garganta Capaz sem peso Não é que nos espanta Que não falta Que novidade Contempla a nossa capacidade Rima que é por cima De rima Com qualidade Muito pra cima Rapaz te deixa no roxo A mina de Peter DJ Marfox Poster, produto de rima Da solta Fiquem a saber Estamos de volta Poster, BF Poster, DJ Moreno Poster, Vado G Poster, mon Mike Poster, toca a partir se você tem poste Poster, monauete Poster, puto alta Poster, mondeleite Poster, na brandoa Poster, toca a partir se você tem poste Poster, B-C-1, cante em casa Com o mundo ataca Fica por isso Vou te dar uma dica Vem, não arrisca Não pedisca Pego no Mike E sai faísca Arrisquei e pedisquei Agora somos dono da lei Sou o rei Sempre serei Em rompimento Nunca maiei Nunca maiei Faço rompimento É muito vago Minha presença Vou deixar gago DJ Monoete Poster, mon Giovanni Poster, puto munha Poster, moceza Poster, puto leu Poster, toca a partir se você tem poste Poster, monta luxo Poster, DJ Baba Poster, puto diga Poster, moninho Poster, toca a partir se você tem poste Ok, acho que chega, né? Pega, né? Pega, né? Pega, né?